Pessoas, e aí tudo em paz? Maravilha! Sou Carlinhos Veiga e estou aqui com mais um tutorial para a gente trabalhar um pouco essa ideia do solfejo, da harmonização. Esse vídeo aqui eu construí uma escala de Lá Maior e eu quero que você pratique essa escala. É muito simples, você só vai cantar uma escala em Lá Maior, certo? E para você que está começando a trabalhar com os graus, a solfejar, a ler, a partitura, é um exercício incrível. Então tem que praticar isso aqui. Para você que já domina isso, mas que está interessado em harmonização, analise essa harmonização que eu fiz. Eu defendo muito o seguinte, que a gente precisa ensinar música, a minha formação é de professor de música, a gente precisa ensinar música fazendo música. Não faz muito sentido eu ficar aqui no blá 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 explicando as coisas para você e no final das contas você não ouvir música, você não ter como gostar daquilo ali. Afinal de contas a gente escolhe trabalhar com música, por quê? Porque a gente gosta de música. É uma experiência que eu tive na universidade, eu fiquei dois anos ensinando na universidade e aquilo serviu justamente para eu entender que não era o que eu queria fazer para a minha vida, porque ali eu seria pura e simplesmente o professor da universidade. Eu teria que fazer prova, aplicar prova, corrigir prova, fazer plano de aula, essas coisas, e eu não ia tocar. Não, eu escolhi ser músico, eu gosto de tocar, eu gosto de arranjar, eu gosto de ensinar, tá? Então, por conta disso eu optei por fazer o meu trabalho com coral. Mas bacana. Então o que a gente vai fazer? Vai ter uma escala em lá maior. Eu vou cantar uma vez com acompanhamento, cantando o nome, o número, tá? Cantando os graus. Eu quero que você depois vai ter uma vez sem a minha voz e aí eu quero que você pratique isso várias vezes. Cante com o grau, cante com o nome da nota, a partitura vai estar aparecendo aí para você, tá? E como eu falei, o pessoal da harmonia, o pessoal que já está um pouco mais avançado, pratique, crie uma harmonização para você em cima de uma escala, faça uma harmonização, harmonize a escala, veja as possibilidades que existem. Eu volto a dizer, é a base, né? A escala maior é a base da música tonal. E a música tonal é o que a nossa parte do planeta, a música ocidental, vem fazendo desde 1600, pelo menos. 1600 ela começou a ganhar mais força. Então, é a base de tudo, tá? Então, estude a escala. Estude as possibilidades que a escala traz, certo? Essa a gente está em lá maior. E durante a semana eu vou colocar em outras tonalidades também, mas para a gente perceber a ideia de que a estrutura da escala maior é a mesma, tá? O que é que vai mudar? A armadura que a gente está trabalhando, tá? E aí sim, claro, vai ter mais alteração, menos alteração, mas a ideia é essa aí, beleza? Então vamos lá, vamos cantar isso aí. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco. Oito, 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 oito Três, dois, um 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 Três, dois, um